Fala galera, beleza? KKG Rodrigues é meu nome E galera, tô aqui pra mais um vídeo com vocês Mais um vídeo aqui do canal E galera, hoje a gente vai batalhar Com o meu amigo aqui, o Lucas A gente tá Sem Ah, batalha 2x2 Acabou Vamos então Vamos então a partida amistosa Com ele aqui, vamos lá ver se a gente ganha Beleza, ele já aceitou aqui Partiu Vamo lá, o cara tem bola de f... Tá, tá bom Puta que pariu Vai ser mó difícil Beleza, já gastou o tronco Isso é uma boa pra nós Taca a bola de fogo Meu guri Putz Beleza O foda é que ele vai guardar Porra, vai foder É deck bait É deck bait Ou seja, eu acho que ele já girou O deck Já girou Vamos ver se ele vai deixar Vamos ver se ele vai deixar Dar um dano Não Putz Eu tô sem elixir nenhum Bom, vamos ter que fazer Vamos ter que defender aqui Ele ou vai tacar Tá, ele tacou uma bola de soco Peraí Galera, vai ser muito difícil de ganhar dele Ele é bem melhor que eu, tá? Putz, eu não podia ter... Ele tá me obrigando a tacar o tronco Pra mim não fazer o combo Fazer isso aqui então Peraí Tá Tá, usou o tronco Será que ele já tem a bola de fogo? Agora já deve ter Foda Deck chato da porra Esse deck aí, velho Eu achei que ele... Putz 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 Ô, merda Mano, deck bait é muito chato Ele vai tacar o magro elétrico Pô, pelo menos conseguiu dar o predict Galera, perdemos a primeira Infelizmente, mas eu tenho uma mãe Contra esse deck dele aí Vocês vão ver agora, pera aí Vamos fazer uma mudança Nesse meu deck aqui Seguinte, tá aqui o deck Vamos fazer o mesmo deck Só que um pouquinho Quase o mesmo deck, mas um pouquinho diferente Vamos ver aqui Beleza Chamei Enquanto isso a gente vai treinando nosso deck Ele é melhor que eu, então eu acho que eu vou A gente nunca fala que a gente vai perder Já vai tomar um dano naquele mineirinho ali Ele também mudou o deck Pô, tentar com aquele deck Que eu não consigo ganhar Tá ligado, tá? Tá ligado, tá? Vai, gabuna E sempre tacando mineirinho na torre Beleza Tá ligado, tá ligado, tá ligado 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 A ideia é essa Ficar atacando mineiro na torre Na manha do gato Tá Ficar Ficar Vamos lá. Vamos lá. Caralho, eu tô muito concentrado. Ah, o corno tem foguetão, velho. Putz. Foi, foi. No mínimo... Oh, shit! Galera, consegui. Caralho, velho. É igual ele mesmo tinha me falado pra fazer essa mudança de botar o mineiro e tirar os barbos de elite. E, pelo jeito, ajudou demais. A gente derrubou a cara na torre. Vamos combinar que a gente derrubou ela no mineiro, beleza? Acho que vou esperar que ele muda o deck. Eu acho que ele vai mudar novamente. E já vamos lá. Partiu a última batalha. A gente ganhou uma e perdeu uma. É meio que a terceira pra decidir agora. Deixa eu ver o que é esse gold. Ah, não deu tempo. Vamos lá. Porra. Já vou mandar o joinha. E vamos lá. Ele que deu a ideia do vídeo, tá? Mas... Putz que pariu. Eu vou tacar isso aqui que ele vai... Ah, achei que ele ia dar o predict. Pior que quando ele tá com o corredor, não dá pra saber... É, os dois decks dele. Pior que não dá pra saber se ele tá com... Opa, não deveria ter feito isso aqui, não. Pior que não dá pra saber se ele tá com o deck titular ou reserva, beleza? Beleza, mano. Esse deck eu tenho certeza que ele tem exército. Ou seja... Ele vai deixar. Não, não deixa eu tacar a... A Valkyria, né? Mas, tipo... Tá. Tá bom. O que que ele tinha me dado uma ideia? Tá. 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 O que é isso? E aí 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 Puta, sei que ele é o elevador, acaba não levando, eu astea não me ele é o cheia a toua. Ou não. Porque ele gastou a bola de fogo? Não, ele não gastou a bola de fogo, ele tem bola de fogo e vai parar muito rápido. Droga. Putz, vou perder essa aqui, não posso. Ele tem bola de fogo, é uma bola de fogo e o... Não! A bola de fogo dele acabou com o jogo. Mas galera, a gente conseguiu ganhar uma aqui. Acabamos, acabamos que perdemos uma. Mas... Bom, tá bom, perdemos duas e ganhamos uma. Mas a gente tem que ver que ele é, que ele é bem mais upado que a gente, né? Galera, apareceu Lava Hound na loja. Não vou comprar esse Lava Hound, nem fudendo. Mesmo que eu goste de Lava Hound, não é o momento. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei, pelo amor de Deus, pra apoiar a série, pra... Se vocês querem que a gente traga mais episódios, a gente batalhando junto. E é nóis! Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo, adianta o seu gostei, se inscreva no canal. E é nóis! Falou e eu fui! Tchau, tchau!